E aí, molecada, tamo junto em mais um jogo. Eu, como sempre, tenho ao meu lado o meu amigo, Caio Ribeiro. Tiagão, e hoje o jogo promete. Tiagão, ao vivo, uma vez você me perguntou qual a tática que eu uso nos meus times. E você? Eu uso 5-3-2. Retrancaça. 5-3-2, retranca pura. Eu já fui mais ousado. Hoje em dia é 5-3-2, não quero tomar gol. Estamos aí curtindo o Real Madrid, eleito o melhor clube do século XX pela FIFA. E o Instituto de Estatísticas também nomeou ele o melhor clube europeu do século XX. Se você, querido jogador de FIFA, não tem nada para fazer nesse fim de semana, pegue seu jatinho, venha aqui para a Espanha conhecer o Santiago Bernabéu. O estádio é demais, tem lojinha, tem restaurante, né, Caio? E além de comer bem, você ainda tem uma visão privilegiada do campo. Nosso árbitro para hoje é José del Mirón. Bora aqui, bora, rapaziada. Embapê já em campo, o bicho vai pegar. Ou não, né? Vai saber. Disputa forte pela bola. Oxi. Não vai pegar não? Ai, caramba. Vai falar que foi o pênalti também, né, juiz? Carvajal. Roubada limpa, só na bola. Otávio. Ele tem opções por ali. Vai para o gol. Que segurança do goleirão. Encaixou a bola. Ah, perderam a bola. Otávio. Rudiger. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Oh, caramba. Vai aparecer uma oportunidade. Se caprichar é gol. Gol do Real Madrid. Que golaço. Vai, Davi. De uma boteza. Deixando o chão. Toma. Muito bom. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Bola estranha, mano. Bola em jogo e o Real Madrid está na frente e no placar. Mané. O time sai jogando com calma, passando a bola. Boa. Rodiger. Mané. Mané. E a bola muda de dono. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. E... Opa, falta. Modric. Bola aberta na lateral. Cruzou. Cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Linda jogada. Bem na dividida. Bando direto. É isso. E entrou. Gol. Eles já estavam amassando os caras. Caiu. O gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Otávio. Cristiano Ronaldo. E tem falta marcada. Corre pouco, né? Corre pouco, né? É o primeiro gol dele, filho. É isso. É isso. O cara fez gol, o Bellinger. Eita. Caiu que eles não me ouçam. Mas a torcida do Real Madrid é meio chatinha. Hoje não dá para reclamar, né? Não dá, Thiagão. A partida é sensacional do Real Madrid até aqui. E o placar pode aumentar ainda mais. Quando o goleiro viu, a bola já tinha entrado. Uma finalização baixa do cantinho. Parecia que a bola ia escapar, mas ele ganhou de volta. Quando o pai quer jogar, não tem jeito. Não tem jeito. Isso. 14 a 0 é o placar do primeiro tempo caminhamos para uma senhora goleada meus amigos Caio Ribeiro qual setor o técnico é só o começo tá é só o começo Santiago Bernabéu vamos lá e Laporte e o juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem e acertou Tiago time continuou com a bola sem falta o jogo segue e outro time pega a bola ah a desarme limpo e preciso a próxima bola fora teremos substituição no time visitante é na trombada mas tá tudo valendo a marcação já ficou para trás mandou para o gol na trave olha o rebote olha o rebote do goleiro foi na raça para afastar o perigo não dá para perder essa chance aparece o goleiro mais uma vez e agora sem rebater e a bola muda de dono o otávio o otávio e o time visitante vai mexer já já assim que a bola parar nossa senhora bateu direto nossa não pegava por nada pelo menos um gol do homem né e a sorte ajudou caioba poderia ter pegado na trave saído ele levou sorte sim Tiago mas também teve mérito bateu muito bem na bola para tirar do goleiro olha o cruzamento olha o cruzamento e ele manda o perigo embora o técnico já conversa ali com alguém o time visitante vai mexer se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido tinha evitado o impedimento o técnico mexe no time modric faltam quatro minutos para terminar o tempo regulamentar brozovic a chance é boa é ele o gol uma verdadeira barreira humana por ali o árbitro autoriza deve vir bola para a área acabou fim da goleada por aqui quatro a um caiu você esperava essa vitória tão fácil não não esperava não imagino que nem os próprios jogadores estavam contando com isso ogni continuão isso oi ela vai ter ficção nós vamos, vamos ver vamos翍 vamos